Bernardo Aurélio é historiador e quadrinista. Teve dois projetos aprovados pela lei Atito Filho em 2009 e 2012. Recebeu apenas parte do dinheiro para editar e publicar uma revista. Até hoje, espera pelo patrocínio para lançar o segundo livro. A gente espera que a lei funcione, né? A gente espera que esses produtos possam ser produzidos através de uma comissão que vai selecionar esses projetos de forma legítima e que a gente possa realizar esses projetos. A gente tem que depender de outros meios a partir do incentivo público. Como os projetos de Bernardo, quase 40, em várias áreas também não saíram do papel. Tudo seria provocado por problemas na lei Atito Filho. A ideia é que esses órgãos, a prefeitura e a fundação, possam financiar esses produtos. Com a lei não funcionando da forma como está, esses produtos deixam de existir. Então a gente perde a oportunidade de realizá-los. A lei Atito Filho foi sancionada no dia 23 de março de 1993. Basicamente, consiste na concessão de incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas no desenvolvimento de projetos culturais. Em quatro editais da lei, 70 projetos foram beneficiados nas mais diferentes áreas, como literatura, produção de vídeo e até pesquisa histórica. O investimento na época foi de 1 milhão e 500 mil reais. No último edital da lei, foram destinados 1 milhão de reais para a área cultural. 94 projetos foram beneficiados. O problema é que a maioria das pessoas que teria direito a receber os benefícios da lei, até hoje, não recebeu dinheiro. Alguns não prestaram conta da segunda parcela, para ter direito na segunda parcela. Alguns não levaram as certidões negativas. Mas já foi feito um chamamento, quando eu entrei, apareceram alguns e também não estavam preparados para receber. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina discutiu a possibilidade de mudanças na lei, para ampliar a cobertura de projetos culturais beneficiados. Assim que eu entrei, nós encontramos 37 projetos atrasados em gestões anteriores, que agora, com aquela audiência pública provocada pelo vereador Dudu, nós vamos fazer uma comissão para reorganizar a lei. Desde que foi criada a lei, Atito Filho, financiou cerca de 180 projetos, ainda cerca de 200 mil reais em dívidas. Não posso pagar ninguém de 2012 com dívidas para trás. Essa comissão é para isso. Reorganizarmos a, chamar os artistas, reorganizarmos a lei, que é uma lei importantíssima para nós, é a única lei de incentivo municipal, para que ou volte para o mercenato, como já foi, os artistas resolveram mudar para o fundo, ou fique mista.